Tudo bom? Sou Júnior Zapata, estou aqui representando o Fundo Cor e hoje a gente está na abertura da exposição Cores que Transformam e essa exposição, a partir de segunda-feira, ela está para todo mundo vir é uma exposição aberta, que está aqui no CATE, que é no Centro de Atendimento ao Turismo do Cumbu onde tem um hub também, um movimento aqui muito legal e a gente está ocupando aqui o salão principal da entrada e essa ocupação é muito importante porque tem aqui um coletivo de mais de 18 artistas participando então é legal vir conhecer as obras e a gente, a partir de segunda-feira, ela é das 9 às 17 horas e aí é só chegar a ver quem quiser conhecer mais sobre o artista tem um QR Code em cada obra então você bate a foto ali e já vai te levar para o Instagram direto da pessoa e assim a gente vai fortalecendo não só o Cumbu Cor ele vai fortalecendo os artistas que participam também desse processo e assim aí agora, durante a semana também vai estar acontecendo o Cumbu Cor que a gente chamou de residência Cumbu Cor nós estamos recebendo quatro artistas Yara Pão, Georgia Cardoso, o Rocha e o Abu, Marquinhos Abu eles vão estar fazendo intervenções de segunda até sexta-feira em pontos estratégicos do Cumbu porque eu não vou falar, quem quiser ver eles trabalhando, vem para o Cumbu não vai ter que ficar procurando não, vai chegar na praça vocês vão achar onde é e é muito legal e ao final, no próximo sábado, dia 21 vamos fazer um encerramento aqui e esse encerramento é aberto à comunidade, ao público, a todo mundo a gente está tomando todos os cuidados em relação a essa coisa da pandemia a gente está tentando evitar mas é um espaço aberto que tem grande rotatividade pode vir e participar vai ter pula-pula, algodão doce vai ter várias atividades culturais e a gente está esperando que todo mundo possa colher é um movimento cultural certo? não é só um movimento de mural nem de grafite é um movimento que abraça todas as linguagens e que venham todos não é só um movimento de mural não é só um movimento de mural não é só um movimento de mural não é só um movimento de mural